Por acima de tudo o amor Bem, o programa Acima de Tudo o Amor sempre traz para todo mundo um sonho de que o Estão do Amor chegou até aqui, mas tem muito ainda para chegar no tamanho e na performance que tem hoje em medicina, em ciência, em tecnologia e tudo mais. Mas nós estamos simplesmente tendo a oportunidade de compartilhar com o Brasil todo, com todos os nossos ouvintes, o orgulho que nós temos de ter um hospital que é a referência do mundo, simplesmente. Ele se chama Sanjudis e eu posso contar aqui brevemente para vocês que quando meu pai idealizou a obra de consagrar um hospital para atender só os pobres, ele fez isso em 24 de março de 1962. E 4 de fevereiro de 1962, o Danny Thomas, o criador do Sanjudis, que era um apresentador de televisão, um homem de coração libanês de um coração de ouro, ele consagrou a primeira obra dele de melhorar a vida das crianças, de tratar o câncer, exatamente em 4 de fevereiro de 1962. O Paulo Prata consagrou o hospital dele para Sanjudis em 1962, e praticamente um poucos dias antes já nasceu também o Sanjudis, o mesmo São Judas, em Memphis, onde o hospital Sanjudis em Memphis é a maior referência no mundo sobre a oncologia. E o hospital São Judas é a maior referência da história de câncer nesse país. Chama que ele encorpou a Fundação Pio XII, que hoje o nome fantasia é Hospital de Amor. O nome verdadeiro, jurídico, chama Fundação Pio XII. A história é linda, porque em um determinado tempo nós conseguimos ser realmente irmãos de mãos dadas, e tem essa história toda. Nós crescemos muito, nós estamos agora fazendo esse processo chamado para que todos os outros hospitais cresçam como nós estamos crescendo, e sonhamos que possamos juntos fazer uma justiça social num país que não paga um tostão pela saúde do serviço público, que são números que as pessoas enxergam, não enxergam crianças principalmente, e como as crianças dependem demais da saúde pública, então a saúde é muito cara. Mas nós estamos aqui mostrando uma bênção de Deus. Estamos aqui com a representante doutora Paola, representando essa família chamada São Judas, e que nós estamos com esperança de vir novos processos, novos protocolos, que a gente vai dar uma esperança pelo sistema público, não pelo sistema privado. E eu acho que o doutor Luiz podia falar, doutor Luiz, quais são os nossos sonhos aí que podemos dizer para o Brasil todo que estamos esperando aí. Eu acho que a gente precisa reconhecer que o que existe de melhor em quimioterapia, nós fazemos, mas algumas crianças que a doença volta e que a gente já não tem mais como cuidar e curar com transplante, ou com as drogas já existentes, precisa dar um salto. Então, tem uma porcentagem de crianças que não vão ser curadas com o que a gente tem hoje. E, para isso, tem muitas pesquisas e inovações. Uma delas é o que a gente chama de medicina de precisão, que a gente precisa aliar a biologia da criança, conhecer o aspecto da biologia daquela criança, daquele tumor no laboratório e tratar com terapias-alvo, com medicações novas, que muitas ainda não estão aprovadas pelo SUS. E também tem uma área nova da ciência que chama Carticell, que o Sanjude já faz e que está buscando agora, no mundo, alguns centros que eles querem implantar, o mesmo programa do Carticell, para elevar ainda mais essa oportunidade de cura. A gente sabe que, com o que a gente tem hoje disponível, é possível chegar a 80%, mas como nós podemos passar acima disso? É com drogas novas, é com técnicas novas, é com mudanças. Luiz, o Carticell não tem nada com imunoterapia? O Carticell, Paola, pode ser chamado imunoterapia, mas é direcionada para a célula do próprio paciente. Como é que é isso, doutora? Dá uma luz para as pessoas entenderem que até para mim é difícil. Em termos muito sencillos, as terapias como Carticell e outros equivalentes, o que fazem é que usam, de certa forma, o sistema imune. Históricamente, temos usado medicamentos para o cáncer que o que abordan é directamente como se replica a célula, e os errores que se cometen quando se replica a célula. A quimioterapia, usualmente, o que faz é que afecta esses mecanismos, e então as células de cáncer estão mais susceptíveis a a quimioterapia porque se estão dividindo mais rápido. Esos muitas vezes são mecanismos pouco específicos. Outras células também se afetam, porque as células normales também se dividem. E pouco a pouco temos aprendido a usar outros mecanismos. E aqui a imunoterapia é parte disso. A vezes a imunoterapia implica que identificamos uma proteína na célula do cáncer e alertamos ao sistema imune em como reconhecer a célula do cáncer melhor ou abordá-la. En Carticell é uma reprogramação de umas células que nos permitem fazer isso. Nós temos células no corpo que mantêm o controle de uma célula maligna. E esses mecanismos, às vezes, quando ocorre o cáncer, se debilitan. Então, como dizia Luís Fernando, há formas de sacar essas células, reprogramá-las e devolver-las ao corpo. E então o que fazem é que reconocem o cáncer muito mais efectivamente do que fazem eles antes. Quando se reprograma-se. E agora, essa reprogramação, antes da reprogramação, nos estudios iniciales, eram as mesmas células do indivíduo, sacá-las, reprogramá-las e devolver-las, mas já essa ciencia a avançado o suficiente, que há formas de utilizar também células já reprogramadas, que já vienen com o que se chama, como, ou diretamente, em inglês lhe dizem off-the-shelf, que vem direto já listo. E isso é o que se está tratando de avançar agora, entender qual é o melhor uso dessas tecnologias, quais são os pacientes que realmente têm maior benefício, porque isso que há cinco anos pensamos que era um pouco uma loucura, que não ia necessariamente funcionar, a avançar rapidíssimo e hoje sim funciona. A efetividade está super determinada, as barreiras giram mais em torno a coisas regulatórias, custos muito altos e seleção dos pacientes, para que seja para o paciente mais adequado. Há países que têm começado a desenvolver a própria terapia celular, e então podem criar esses vectores localmente. E agora que a tecnologia está mais disponível, centros aqui, como o Hospital de Amor, podem ajudar a gerar essas tecnologias também, não somente utilizá-las, mas gerá-las, e isso permite baixar os custos também. É, mas o que é importante que nós podemos dizer é o fato de que já existe esse tratamento nos Estados Unidos, é uma opção. De repente, aquilo que é absurdamente caro e longe de um país como o nosso, que é um país muito injusto com a saúde pública, nós temos esperança. Mas antes de ter o dinheiro, nós temos uma parceria. Está aí um exemplo da importância que o San Giudice pode nos ajudar, impulsionar e oferecer um tratamento que está em desenvolvimento no mundo ainda, para nossas crianças. E nós temos certeza que esse é um dos exemplos, como tantos outros que nós já crescemos tanto, com a parceria com o San Giudice. Nós ficaríamos aqui, né, Luísa, muito tempo para falar toda a importância que o San Giudice teve na vida do Hospital do Amor. Nós ouvimos depoimentos hoje dos 30 centros do Brasil que, quando começaram a utilizar os processos de cuidado para febre, para infecção, para dor, para várias coisas que, quando é feita de forma sistemática, que ensina como medir esses benefícios, todos os gestores que estavam aqui hoje ouviram o quanto melhorou para eles o custo do cuidado, menos dias de UTI, menos dias de infecção. Então, é uma transformação que está acontecendo em todos os hospitais. E eu diria, meu mensagem final seria, claro que nos interessa colaborar com o Hospital do Amor, com todo o Brasil, mas realmente o que queremos é criar a capacidade para que de aqui surjam essas coisas também, não? Esse é o tipo de colaboração que queremos, uma colaboração em que ambos compartilhamos o conhecimento que temos, as tecnologias e os avanços. Ou seja, que não se vea, o que eu quisiera é que não se vea algo como Saint-Ju otorgando algo. Eu sinto que nós sacamos o mesmo, ou seja, o valor que tem essa colaboração e a possibilidade de que isso surja de Brasil diretamente. Mas nós somos muito mais beneficiados de vocês do que vocês de nós. Nós somos muito humildes para dizer que nós somos os primos pobres. Então, nós somos os primos ricos, não é, Luís? O primo rico para que nos ajude, como tem feito. É um orgulho. É um orgulho. Olha, eu queria só focar aqui, que vocês focassem essa imagem aqui, do Saint-Ju. Mostra aqui, Luís. Essa marca aqui é a marca mais importante que existe no mundo. É uma criança. É uma criança em comunhão com Deus, na expressão de intimidade ali, orando para ter a chance de cura. Eu acho que nós sabemos que nós podemos criar coisas também e colaborar com o resto do mundo, com a inteligência que nós temos. Às vezes, o que falta é ferramentas adequadas para ensinar as pessoas a utilizar esses dados. Então, eu tenho certeza que quando a Paola fala de compartilhar experiências, daqui vai sair muita ideia nova e o Saint-Ju. Ajuda a gente a criar ferramentas. Nós estamos dividindo com vocês uma alegria que só nós sabemos o quanto hoje nós estamos felizes e agradecidos que a doutora Paola leve para o Saint-Ju. O tanto que nós estamos felizes e gratos pelo que vocês têm nos ajudado. E nós temos a alegria de poder colaborar com vocês. Então, muito grato, doutora. Muito grato. Para continuar essa história, nós vamos dividir com vocês uma alegria de conhecer agora um governo nesse imenso país de 27 estados. Um governo que acreditou que a pediatria do Hospital do Amor, que a pediatria do Saint-Ju deveria seguir na nossa família, no estado dele, bancando todo o custo e implantando a construção e o tratamento, que é o governo de Goiás. Vocês vão assistir uma entrevista no próximo bloco, simplesmente com o vice-governador que vai ser, sem dúvida nenhuma, o governador que vai cuidar não só da pediatria, mas com o do câncer de adulto com a parceria com o Hospital do Amor. Vocês vão adorar ver essa entrevista. Por acima de tudo o amor O que eu sou eu? O que eu sou eu? Obrigado.